Música 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 Saudações Netwebáticas Eu sou o NetWeb E vocês estão no NetWeb System Hoje vamos fazer aqui então O unboxing De uma revista O que é NetWeb? Vamos fazer unboxing de uma revista Então estás maluco? Mas o que é que fazem unboxing de uma revista? Vocês como sabem No dia 1 de Março de 2016 Veio a noticia que a Big Hammer Tinha terminado Assim como a revista Playstation Assim como a Maxi Consolas Assim como a Smash Tudo Caiu porque não há investimento Nessa área Preferem dar foco As revistas das fofoquices E depois nós gamers Não temos o que ler tanto na casa de banho Ou deitar Ou exclusivamente À espera de um transporte público Pois é pessoal Mas Nem tudo está perdido Eu não sei porque esta indústria Esta realidade Que é ter acesso à internet Corta muito O lançamento de revistas A continuação das mesmas nas bancas Epá Folhear Tocar em papel O próprio cheiro do papel Da celulose É muito bom É muito bom pessoal Vocês pegam num livro Folheio Tá bem pá Mas isto lembra-me os... 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 Ah bem Mas isto tem conteúdo que vocês gamers... Gostam A videojogos A... Periféricos É... É tudo É tudo que vocês gostam Portanto, por não comprar uma revista com conteúdo que vocês gostam. E para continuar este unboxing da revista, eu tenho a dizer que a Big Gamer voltou. Voltou através das mãos de muita gente conhecida por vocês, que já estiveram em projetos diferentes e também retorno de alguns membros da equipa da Big Gamer, antiga. E não chegou, não passou um ano que a revista não voltasse para as bancas. Foi a pedido? Não. Foi mais uma oportunidade, se calhar. Epá, não sabemos. Mas comprei e vou continuar a comprar. Esta é a edição da Big Gamer, edição especial colecionador, o retorno da Big Gamer. Temos Playstation VR. Temos o Batman Arkham VR. Temos os melhores jogos de VR. Especial das novas consoles, jogos de 2006. E temos a oferta de um jogo pessoal. O Trópico está com uma oferta. Epá, eu tenho a oferecer um DVD de Demos da Playstation. Esqueçam lá, os Demos estão na Playstation Store. Têm aqui um joguinho da Steam, que muitos podem ou não gostar, mas alguns certamente andavam a procura de um jogo novo, de um jogo deste tipo, do Trópico 5. É uma oferta no comprar da revista. Se é bom ou mal, não sei. Comprem a revista, descarregam o jogo e joguem. Agora, vamos fazer aqui então, o unboxing desta revista. Desta maravilha. Vamos fazer aqui o unboxing. Portanto, vamos deixar de ter aqui o plástico. Esta edição, que eu não sei se continuará com os números. Portanto, esta aqui não tem número. Não sei se vão pôr número 1, começar do 0 ou se vão continuar. Eu acho que deviam continuar. Portanto, temos aqui o envelope. Já aconteceu algumas edições da Big Gamer. Terem um envelope para colecionarmos. E temos aqui então a revista Big Gamer. A revista Big Gamer, como vocês podem ver, é limpinha. Está limpinha aqui da imagem. Tem só o Batman, o logotipo e o assunto principal. BR. A parte de trás tem para assinar outras revistas da Goody, da Goody SA. Portanto, assino agora. E esta revista começa então... Vou só chegar aqui um pouco mais para a frente. Começa então aqui por jogo completo. Tem aqui o código. Cá em cima tem aqui o código. E tem aqui como instalar, exatamente. E tem aqui então um texto do Sr. Nuno Catarino. Muito obrigado. O regresso da Big Gamer numa altura crítica para a industria. Ok, não sei que... Pronto. Fala aqui de montes coisas. Dá as boas vindas novamente ao pessoal que vai ler a Big Gamer. Temos aqui o menu. O menu, o índice. Temos aqui então o índice. Temos o futuro dos videojogos. Em que o pessoal da Big Gamer vai então tratar da Switch. Do projeto Scorpio. Da Playstation Pro. Exatamente. Temos aqui então a falar dos 4K. Temos o Playstation VR. Que também tem aqui umas folhas sobre o mesmo. Toda a realidade virtual que está agora presente no mercado. E que eleva o patamar de videojogos. De jogar um videojogo. Temos aqui os principais jogos com algumas notas. Quase todos os jogos que foram disponibilizados com o lançamento do Playstation VR. Temos aqui bastante. Temos aqui os jogos de 2016. Temos o Mafia. Temos o Overwatch. Eu o Overwatch comprei numa promoção do Katano. Durante a Black Friday. Não sei se foi no Black Friday ou se foi no Cyber Monday. Mas foi um desses. 25 euros. Eu acho que até o site foi abaixo. Eu não consegui ir lá entrar para ver onde é que andava a encomenda. Enfim. Portanto mais jogos de 2016. Todos os grandes jogos de 2016. Temos também aqui os Indies. A fazer aqui portanto sucesso. Temos o 4Lots. Shadow Warrior 2. Virginia. Unrival. Temos aqui então a evolução da Inteligência Artificial. Portanto aqui um bom texto também. Temos aqui o Museu Nostalgia. Que pertence ao Mario Tavares. O Mario. Falei com ele. Dei-lhe os parabéns por este projeto. Que é simplesmente um pote de conhecimento sobre Retor Gaming. O pessoal de 40 a 30 anos. Vê além quando visitou o museu. Vê além a sua infância. Portanto não podia ter escolhido melhor nome que Nostalgia. Muito fixe. E pronto. Pode ser visitado. Tem o site. Tem o telefone. Vocês podem dar uma vista. Temos aqui também o regresso de uma consola da Nintendo. Que tem 30 jogos. Vem e também por 60 euros. Esgotou logo. Temos aqui alguns periféricos. Das mais variadas marcas. Temos aqui então os drones. Os drones pessoal. Os drones. São futuros. Atenção que há novas regras para usar os drones. Temos aqui os smartwatches. Portanto. Algum espaço para gadgets. De geeks. Coisas em base de tecnologia. Temos também aqui os free to play. Jogos que podes jogar. Sem pagares pelo jogo. Mas que basicamente têm microtransações. Para teres personagens ou itens exclusivos. Tens que pagar. Mas pronto. O jogo é gratuito. Já é muito bom. Temos aqui também os mobile. Portanto. Temos aqui por exemplo. Crash Royale. Toda a gente está a jogar agora essa cena. Temos a Super Mario Run. Que está disponível em iOS. Ainda não está disponível. André. Não sei se é iOS. Esqueço. Temos o Pokémon GO. Pokémon GO. E tinha para aí o Pokémon. Qualquer coisa aqui. Esta cena. Isto. Isto. Pokémon GO. Sim. Eu jogo Pokémon. Quantos anos tens na web? Tem 31. Mas o pessoal do Pokémon não são crianças. Não. Não são crianças. São pessoal que. Começou a ver Pokémon há 20 anos. E pronto. Foi o furor do verão. Pokémon GO. Também está aqui representado. Temos aqui. The Last Guardian. Portanto. A nota está aqui. Mas tem aqui bastante formação. Desde a edição do colecionador. Pronto. Bastante texto aqui. Sobre o The Last Guardian. Temos o Call of Duty. Infinite Warfare. Temos o Dead Rising. Stepped. Ou Stepped. Não sei como é que se chama. Titanfall 2. Também tem aqui. Battlefield 1. Dragon Ball Chinoverse 2. Dishonored 2. Watch Dogs 2. Watch Dogs 2. Skylanders Imaginators. Também tem a personagem. O retorno do Crash Bandicoot. Tem aqui. Exclusivo. Temos aqui. Pokémon Sun and Moon. Temos aqui. Os jogos de 2017. Começamos já com este mês de Janeiro. Com o... Ele tem aqui a data de lançamento. Do... 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 Após o lançamento. Vamos lá. Após o lançamento de Resident Evil 6. Eu não joguei. Não joguei sequer. Joguei o primeiro capítulo. Não joguei. Mentira. Pronto. Joguei o primeiro capítulo e não gostei nada da jogabilidade do 6. Já o 5. Passei várias vezes. Esqueçam lá. Resident Evil 7. Biohazard. Vai chegar já em Janeiro. Temos aqui também outros jogos. Retratamento aqui de alguns. Max Effect Andromed. Skillbound. Esta notícia está desatualizada. Mas não é culpa da Big Gamer. É culpa da Microsoft. Que deixou morrer um jogo com bastante potencial. Battle of War. Crackdown 3. Detroit Become Human. E depois temos aqui a entrevista ao David Ford. Lead Quest Designer de... De Guerrilla Games. Portanto. Que está a trabalhar no Horizon Zero Dawn. Que sairá em Março. Portanto. Um grande jogo também. Um grande exclusivo da Sony Playstation. Para este início do ano. Depois. Temos aqui. Prémios Playstation. Jogos Made in Portugal. Um artigo sobre os jogos feitos em Portugal. Portanto. Temos aqui. O Griggle Guns. Temos o Strikers Edge. Estou ansioso de tocar. No meu comando. No meu comando. E poder jogar confortavelmente em casa. Este grande jogo. que venceu então. A segunda. A segunda. A segunda. A segunda. Acho que foi a primeira edição dos prêmios Playstation. Mas pronto. O jogo ainda não foi lançado. Estou ansiosamente. muito à espera dele. Depois. Temos aqui também. Um jogo que eu testei. Na Lisboa Games Week. Decay of the Logos. Portanto. Também é uma espécie. Não se. Epá. Não consigo bem descifrar a espécie. Mas. Gostei bastante. Gostei bastante. Algumas ideias. Até estive a jogar lá com o editor de conteúdo. Epá. Deve além algumas ideias fixas. Depois. Temos aqui a publicidade das revistas de Goody. E termina então a revista. São 100 páginas de conteúdo sobre videojogos. Que vocês não podem perder. Já a partir de Janeiro com esta edição colecionador. Custa à volta de 7 euros. Depois. Não sei. Porquê pedi à minha namorada para ir buscar a minha revista. Hehehehe. Mas pronto. Temos aqui então uma revista espetacular. Pessoal. Espetacular esta revista. E vocês sabem que não tem nada a perder a comprar esta revista. Ganham um jogo grátis. Ganham um jogo grátis. Às vezes há passatempos mesmo dentro da revista. Vocês podem estar mais ligados também a esta revista através do Rui Pagueira. Que é também diretor. Digamos. Eu acho que é dele. Como é que vem isso? Horrível. A redação e edição. Pronto. Ele ocupa estes dois cargos. Tem também o canal Split Scream. No Youtube. Procurem. Tem um Split Scream. Porque ele tem acesso às coisas antecipadamente. Para poder produzir a revista. E os conteúdos da revista. Os textos. Mas também produz para o seu canal de Youtube. As primeiras coisinhas estão lá bem fisquinhas. Portanto não deixem de visitar Split Scream. No Youtube. Não sei se não procurarem então o canal do Rui Pereira. Entretanto. Esta é a edição especial do retorno da BigGamer. Que não fez um ano sequer. E já está de novo nas bancas. Obrigado a quem acredita. Obrigado a quem trabalha para esta revista. E para nós. Leitores. E muito obrigado pelo retorno. Porque temos. Uma revista diferente. Não seja só de esporto. Ou história. É pá. Revistas de jogos. Há muito poucas. A revista Playstation. Existe no Brasil. A revista Microsoft. Ou Xbox. Existe no Brasil. E em Portugal nada. Em Portugal nada. À exceção da BigGamer. Ok? Não deixem então de procurar a BigGamer. Que faz então o seu retorno em 2017. Em 2017 digamos. O início do ano. Começa já bem para a BigGamer. O retorno da revista. Aceitem-na. Comprem-na. Desfrutem-na. Bem que seja na casa do bem. Como eu tinha dito. E obrigado à equipa por detrás. Destas magníficas folhas. Relacionadas com jogos. Gadgets. E tecnologia. Etc. Eu sou NetWeb. Se estiver no NetWeb System. NetWeb is off. Bem. Agora se calhar vou lá e dar uma cagada. Vou dar uma cagada. Vou já aqui ler esta parte aqui dos 2016.